Curitiba, Paraná, dia 27 de agosto de 2013. São 8 horas da noite, eu comprei o laser. Esse é o Johnny e a Nina, são meus gatinhos, encontrei eles na rua. Eu comprei o laser pra ficar brincando, ou pra minha palestra, né? Quando eu vou palestrar, pra poder usar o laser na palestra. Quando eu trouxe o laser pra casa, esses gatos... Olha como é que eles estão agindo. Muito engraçado, querendo pegar o laser. Ah, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por você ter me dado esses dois filhos. Gosto demais deles, meu Deus. Adoro brincar com eles. Adoro brincar com eles. Ah, meu Deus. Eu esqueci até de falar, eu sou o Rick Vilas. Tá no meu canal de vídeo do YouTube, meu Deus. Que eu achei muito engraçado. Ai, meu Pai do Céu. Ai, meu Pai, tô sorrindo como criança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por me dar esses dois filhos, que eu amo tanto. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ali, ó. Ali, ó. Olha aqui, ó. Ali da parede, cara. Vamos ver no chão Vamos ver no chão aqui Se eles vão atrás Pense que vou ligeiro Ah, meu pai Muito engraçado Ah, meu pai do céu Lá vai Ah, meu Deus Eu não sei quem é mais criança Se são eles ou se sou eu Ah, meu pai Aqui No chão Oh, não Ah, galera Diversão garantida, gente Eu tinha que compartilhar isso Com vocês Faz horas Que eu estou aqui Brincando com eles Eu costumo Brincar sempre com os meus gatinhos Só que se eu soubesse Que eles iam se divertir Tanto com lasers E assim A gente tinha cobrado Há muito tempo Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau